O site também é um canal direto com a produção do Viver Bem para você enviar dúvidas ou sugestões. Recentemente recebemos muitas perguntas relacionadas à cólica menstrual. Fique atento, a ginecologista Maria do Carmo vai responder todas elas no quadro Tira Dúvidas. Todo mês é a mesma coisa, a menstruação chega. Antes e durante o fenômeno fisiológico do período fértil da mulher, aparecem as cólicas. O incômodo é capaz de tirar qualquer uma de nós do sério. O Viver Bem procurou saber as principais dúvidas das mulheres sobre o assunto. Quem traz as respostas é a ginecologista Maria do Carmo Melo. É normal umas mulheres ter cólicas e outras não? A maioria hoje das mulheres sente cólica, porque parece que a cólica menstrual está relacionada ao problema psicológico. Ou seja, a tensão, a preocupação que a mulher tem hoje de assumir o emprego, de cuidar dos filhos, de cuidar de casa, cuidar de marido e mil e umas atribuições que a mulher tem hoje. Então, realmente aumentou essa cólica no período pré-menstrual, devido a essa tensão que a mulher tem durante a sua vida produtiva. O que é melhor para a cólica? Analgésico ou anti-inflamatório? Nem sempre a cólica menstrual, a dor pélvica, está relacionada ao problema ginecológico. E pode ser um problema inflamatório, pode ser uma doença sexualmente transmissível, mas pode também ser um problema gastrointestinal, como o colo irritável, pode ser um problema urinário, como o tumor de bexiga. Então, por isso que sempre é importante não se automedicar, e sim procurar o ginecologista para esclarecer a causa da dor. Sentir enjôos e tonturas junto com as cólicas é normal? Existe uma síndrome da tensão pré-menstrual, que ela vem associada à dor, náusea, vontade de vomitar, tontura, dor, e que realmente é uma causa de permanência da pessoa em casa e muitas vezes de falta ao trabalho e à escola. Dá para ficar livre das cólicas para sempre? Hoje, com o uso de anovulatórios, a base de progesterona, que você pode ficar sem menstruar, e se a causa não for outra causa, se não for processo inflamatório, se não for problema gastrointestinal ou urológico, se você deixou de menstruar, então pode realmente ficar, deixar de sentir a cólica. Eu quero saber se as cólicas podem diminuir após a gravidez. Quando a menstruação, a cólica, é devido à causa funcional, muitas vezes é devido à retroversão uterina, que popularmente é chamada de útero emborcado, e durante, após o parto, pode melhorar essa posição. Também, às vezes, como dilata mais o canal cervical, o canal do colo do útero, então tem muitas mulheres que melhoram a cólica menstrual após o parto. Agora você já sabe o que fazer para amenizar as cólicas menstruais. Se quer saber mais sobre esse, ou qualquer outro assunto relacionado à saúde e qualidade de vida, acesse nosso site e mande seu recado para a nossa produção.